É só olhar, depois sorrir, depois gostar Você olhou, você sorriu, me fez gostar Quis controlar meu coração, mas foi tão grande A emoção de sua boca, ouvi dizer, quero você Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou Porém você me segurou, e me beijou Agora eu posso argumentar Se perguntarem o que é amar, é só olhar Depois sorrir, depois gostar É só olhar, depois sorrir Depois gostar Você olhou, você sorriu, me fez gostar Quis controlar meu coração, mas foi tão grande A emoção de sua boca, ouvi dizer, quero você Quis responder Quis lhe abraçar, tudo falhou Porém você me segurou, e me beijou Agora eu posso argumentar Se perguntarem o que é amar, é só olhar Depois sorrir, depois gostar Depois sorrir, depois gostar . . . . . . . Amém.